1, 2, 3 1, 2, 3 Para você ver o que a palavra da pessoa vale E você vai, não vai? Vai Oi, eu falei que eu ia Vem, Débora Vai, Débora Vem dela primeiro Quando ela vai morrer, não entra Eu queria ficar de frente para o sol Pra cá Eita, você é doido, né Ok, não ainda Não ainda, não ainda, vou lá Ok, ok Ok, ação Ação Ok Não doim Não dá Não dá Ok Só, 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 só... Ok O que é isso que vai gravar? É isso que vai gravar? Ok, você está listo? Você está ok? Você está cuidado? Não estou gravando! Stiga o donté! Estou gravando! Estou gravando! Aujourd'珍 Midnight! Estou gravando, eu estou gravando! Estou gravando! Eu acho que estou gravando! Eu acredito que eu posso fly Eu acredito que eu posso tocar o céu Eu penso sobre isso cada vez Eu acredito que eu posso tocar o céu Eu penso 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 que eu posso tocar o céu HELP! HELP! E aí O que é? Não é? Cozão, não é? Tchau, 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 não me engança Não me engança, não me engança Não me engança Tudo bem Tudo bem Então, se você não me engança Say it again Hamburger 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 Shouty Hamburger Shouty Hamburger Good girl Cutie pie That's it for today Say goodbye Protein Because we're gonna toss down to, of course, Lee Valsvik And now you're up on the rooftop, you gotta show us around I haven't been there yet Oh It is so beautiful, I will do that And by the way, Jim Christensen, executive chef Is gonna grill us up some salmon With red wine, oxtail sauce He only makes that up here on the rooftop At Union Restaurant And Johnny Michaels, mixedologist Played some football up here Yeah, it sure is nice, playing under retractable platform Yeah, well, go ahead, I'm not gonna get in trouble It worked in practice How did he get together? Oh Cheer up! Gryuory Le Waaaaa Hahahaha BLEAAAAA Let me kill you Watch this trick OK, here we go Push up through the cast OK, so as it comes to you Você simplesmente vai... Oh! Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Não é como fazer isso. HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!